Bom, meu nome é Lucas, eu sou brasileiro do interior de São Paulo, estou aqui na Irlanda quase dois anos e no meu caso eu digo que aqui é o meu lugar, porque esse lugar é demais, eu me encantei com aqui desde a primeira vez que eu pensei em vir. A escola também ajudou muito a English Studio, porque eles montaram um time de futebol gaélico e aí você chega aqui, o que é futebol gaélico? Os caras jogam com a mão e com o pé, eles deram a oportunidade para a gente de jogar, eu vejo isso como uma oportunidade, uma chance de conhecer uma cultura nova. Hoje eu sou o capitão do time, imagina eu como o primeiro brasileiro campeão de futebol gaélico, imagina que legal, cara. Quando nós chegamos aqui a gente não tinha inglês, a gente não sabia nada de nada, eu e a Bruna a gente falou o que a gente vai fazer? Aí a gente faz uns burgers com os amigos em casa, a gente não, vamos fazer uns burgers, aí a gente criou o Burger Lab, a gente faz catering na casa das pessoas, a gente vai para festas, para casamento, velórios, tudo que tem, a gente faz burgers para as pessoas, assim, e aí foi o que trouxe para a gente dinheiro e ao mesmo tempo trouxe satisfação, porque a gente encontrava pessoas legais, a gente tinha a oportunidade de cozinhar para as pessoas e as pessoas falavam, putz, que legal, que legal o trabalho que vocês fazem, pô, como é bom, e a gente começou a ver que realmente dava certo. E hoje, além do trabalho com o burger, além do trabalho no restaurante, no café, a gente ainda tem a oportunidade de viver essa cultura, entendeu? No futebol, na música também, e chegando a lugares que a gente nem imaginava chegar com tudo isso. Enfim, é isso. Mais alguma coisa? Tchau, tchau.